A CIDADE NO BRASIL Um rapaz foi atropelado. Tava juntinho de mim. Só sei como ele desequilibrou. Caiu pra frente. A lotação passou por cima do sujeito. De repente, um outro cara aparece. Ajoelha-se no asfalto. Mas o que foi que ele fez? Beijou o rapaz que estava agonizante. Há quanto tempo que você conhecia o cara? Que cara? O morto. Não conhecia. Que cara é essa? Arandir me diria, papai. Digamos que seu marido não seja exatamente como você pensa. O jornal diz. Não foi o primeiro beijo. Nem foi a primeira vez. O jornal está rodando. Tem uma manchete do tamanho de um bonde. O beijo no asfalto é crime. O rapaz me pediu um beijo. Onde é que está o seu marido? Eu não sei. Em toda minha vida, a única coisa que se salva é o beijo no asfalto. É isso que você conhece ainda. Eu ainda posso. Ainda não. É. Eu ainda tenho a minha vida. Obrigado.